Família, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje estamos aqui no Brás, família, gravando esse fornecedor top de linha pra vocês, tá? Estou falando aqui da JT Jeans, família. Fornecedor top da nossa extrema confiança. Aonde ela se localiza aqui na Rua Oriente, número 108. Aqui com a viela do Shopping Albrás, tá? Fornecedor top. Já divulgamos várias vezes aqui no canal. Onde ele tem essa coleção maravilhosa de calças, família. Que eu já vou estar perguntando valores, tamanhos, tudo aqui pra vocês. Então, família, vamos começar a falar de valores, tá? Mas pra isso eu peço pra vocês compartilhar esse fornecedor top chave de ouro, tá? Ele entrega pra vocês ônibus, correio, tudo que vocês precisar, ele vai fazer aqui pra vocês. Que preço é sair nas calças modeladoras? R$ 55,00 no atacado. R$ 55,00 no atacado, família. E qual seria o tamanho delas? R$ 36,00 ao R$ 44,00. Ah, do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Ó, família, nós já divulgamos no vídeo anterior, tá? Fez sucesso de vendas. O pessoal comprou bastante. Ó, calça com cinta modeladora. Ó, top jeans 100% pra vocês, tá? Olha a imensa quantidade que tem. Ó, tem esses rasguinhos aí, tá? Que faz sucesso também. Olha essa, família. São várias opções pra vocês estar escolhendo e fechando um ótimo negócio. E essa de cinto, quanto? Essa tá em 3% e 10. 3% e 10. Ó, precinho bacana pra vocês. Top de linha. Tamanho delas? R$ 36,00 ao R$ 44,00. Ah, do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Entrega pelo ônibus, correio, né? Qual que é o mínimo de entrega? R$ 200,00. Ah, apenas R$ 200,00. Entrega ônibus e correio. Essa daqui quanto? R$ 3,10,00. Uma só por R$ 40,00. Ah, uma sai R$ 40,00 no varejo vindo comprar pessoalmente, né? Olha que top, família. Ó, JT Jeans, extrema confiança aqui do casal do braço. Divulgamos aqui, família, muito tempo já, tá? Fornecedor chave de ouro pra vocês. E aqui também vai ter essas sainhas. Essas saia jeans 3x105. Todos tamanhos pra vocês também, tá? Botãozinho encapado. Olha que top. Qual seria o tamanho delas? Do R$ 36,00 ao R$ 50,00. Ah, do R$ 36,00 ao R$ 50,00. Show de bola. Olha, esse daqui é modelo novo, né? Ó, acompanha com essa pochete, né? Quanto sai essas? Quanto sai R$ 40,00 no atacado, do R$ 36,00 a R$ 48,00. Olha que top, família. R$ 40,00 no atacado. Do R$ 36,00 ao R$ 48,00. R$ 48,00. Show de bola. Olha que top, hein, família. Então chama eles no WhatsApp, Instagram e feche um ótimo negócio. Só não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço. E aqui também vai ter o shortinho jeans, que faz sucesso aqui na JT, tá? Olha que top. Que preço tá saindo os shortinhos? 3% inacreditável, família. Olha os detalhes que tem de pérola aqui, a do short. Show de bola. Ó, vou tá passando o contatinho do WhatsApp e Instagram. Vai ficar tudo anotado aqui na descrição do vídeo pra vocês. Ó, cada pessoa que entrar em contato, não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço pra vocês serem super bem atendidos. Mesmo valor também esses? 3%. Olha a imensa quantidade que tem. Vários modelinhos, um mais lindo do que o outro. Ó, também vai trabalhar no Prus, né? Que preço que sai o short Prus? Short Prus tá R$ 50,00 com a cinta. Uhum. E sai R$ 45,00. Sai a cinta desse modelo aqui do R$ 46,00 ao R$ 56,00. Olha que top, tamanho super grande pra vocês que trabalham no Prus, tá? E pra vocês que pedem bastante aqui no canal. Olha o modelinho desse shortinho, super lindos. Lindos, 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 família. Top de linha. JT Jeans, extrema confiança do casal do braço. Olha a imensa quantidade que tem aqui dentro, família. Ó, é uma loja imensa pra vocês, tá? Jeans é o que não vai faltar. Ó, fornecedor top. Total confiança aqui do casal do braço. Pra vocês comprar à vontade. Ó, família. Não vai dar pra mostrar tudo. Mas chama eles no WhatsApp, Instagram e feche um ótimo negócio. E aquele shortinho, família, com aquele laço lá, com aquele cinto. É sucesso também, tá? Aquele shortinho está saindo quanto? 3% 3% também, qualquer short. Olha que maravilha esses modelinhos. Chave de ouro. Fornecedor top, família. Direto da fonte pra vocês. Olha a imensa quantidade que tem de modelos. Ó, as calças na parte de cima, tá? Ó, vai ter até calça branca pra vocês que estão pedindo bastante aqui no canal. Então chama eles no WhatsApp, Instagram e feche um ótimo negócio. Olha aqui a quantidade que tem, Ana. Sucesso, JT, né, Ana? Divulgamos aqui. Anos aqui, família. Super confiável. Então chama eles no WhatsApp, Instagram e feche um ótimo negócio.